E aí pessoal, Roger Vieira aqui começando mais vídeo pra vocês, mais vídeo de delivery, aquele vídeo que vocês gostam. Hoje é sabadão e nós estamos começando mais uma semana de delivery, né galera? Na verdade já estou trabalhando, vou trabalhar de segunda até domingo, hoje é sábado. Então vou mostrar pra vocês os ganhos da semana e também os gastos com combustível que eu sei que vocês gostam. Então você já sabe, né? Caso você não seja inscrito no canal, clica aqui abaixo, inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra estar aprendendo todas as novidades que eu passo aqui na América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos ligar no aplicativo? Aê meu pão, vamos que vamos! Vamos começar aqui também com o DoorDash também, né? DoorDash é por esquerdos, gente, ó, vamos colocar lá embaixo. Aê, vem comigo meu pão, vamos que vamos! Seguinte galera, esse vídeo tá sendo gravado em novembro e novembro e dezembro ainda são datas muito boas pra se trabalhar aqui nos Estados Unidos. Entretanto, janeiro e fevereiro são as piores, galera. Então, meu conselho pra você, janeiro e fevereiro, olha, segura as pontas, cara, porque vai ser difícil. E chamou a primeira aqui, ó, 10h25, 10h25, já vamos aceitar. Aê, 10h25, gente. Ah, mas vai ter que voltar, gente, meu Deus do céu. E aí é uma pergunta que sempre me fazem, né? Roger, qual que é a data mais difícil de se trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? Difícil não, né? Meio fraca de trabalhar aqui, né? Geralmente, galera, são datas de férias de escola, né? Férias escolares. Então, janeiro e fevereiro são as piores datas pra se trabalhar. Mas, ainda assim, dá pra fazer um dinheiro. Eu estimo que dá pra fazer, em média, uns 150, no máximo uns 200 por dia. Se você trabalhar de 8 a umas 12 horas. Lógico, tem gente que não consegue fazer mais, principalmente tendo dois aplicativos, que é o meu caso. Então, vem comigo. A gente vai ter que fazer um retorno. Tem que fazer um retorno, ó. Nossa, meu Deus do céu. Vou ter que retornar tudo isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que ir lá na frente e retornar. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Acontece muito isso, galera. Às vezes, você tá numa rua e chama pra você ir pra outra, ó. Vou entrar aqui dentro desse negócio aqui, fazer um gato aqui doido. Pronto. Ó. Só dá uma olhada pra ver se não vem ninguém. Não vem. Vamos nessa. Partiu. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Galera, principalmente você que faz delivery de moto, você sabe do que eu tô falando, né? É uma dificuldade, às vezes, que a gente tem, cara. Porque, na verdade, quem faz de carro, né? Quem faz de moto é mais tranquilo. Ó, chamou um outro aqui. 13 e 6. Só que esse daqui, galera, é pra fazer compras, ó. Então, como eu vou fazer o DoorDash, então eu nem vou fazer esse aqui agora, beleza? Eu vou ter que recusar. Mas eu queria muito fazer um delivery de compras pra vocês verem como que é. Quem sabe até o final desse vídeo a gente não faz um delivery de compras, beleza? Então, quem faz delivery de moto, galera, consegue se mover muito mais rápido. Agora, quem faz de carro, nossa, é meio complicado, gente. Eu tenho colegas que fazem delivery de moto, São Francisco e Los Angeles. Acho que Boston, não. Boston, não. Não conheço ninguém. Todo mundo de carro. Mas de moto, cara, você consegue atrapassar os carros. Se bem que em Massachusetts, a moto não pode ultrapassar os carros. Mas aqui na Califórnia, sim. Então, você consegue andar mais rápido que você vai atrapassando os carros. Já pega o delivery, já entrega, já está só na calçada. Agora, carro é meio difícil, porque nem todo lugar você pode estacionar. E vem comigo. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Partiu. Galera, olha só que interessante essa placa. Ela está falando assim. No turn, on red, das 10 da noite às 6 da manhã. Só que como agora é 10 da manhã, então a gente pode virar direito no vermelho. Lá na frente, ela está falando também, ó. Então, você olha para ver se não vem ninguém e você pode virar. Aí você deve estar se perguntando, ué, Roger, mas quem vai checar se de fato é 10 da noite ou 6 da manhã? Vai por mim, galera. Sempre tem alguém checando se é isso aí mesmo. Então, não vira no horário que a placa está falando que não pode, tá ligado? Porque senão você pode ter problema. Aqui isso é muito sério, beleza? Vem comigo. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Aqui tem uma escola, como você pode ver. Olha que da hora. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. As regras de trânsito aqui nos Estados Unidos, elas não são muito diferentes do Brasil. Então, se você estiver vindo para cá, óbvio, sugiro que você aprenda a dirigir, né? Existem autoescolas aqui, mas aqui para tirar a carteira de motorista, você não é obrigatoriamente ter que fazer uma autoescola, né? Se alguém souber fazer o teste, como eu já fiz vídeo no canal, já mostrando como que é o teste prático e também como que você faz a aplicação da sua carteira de motorista, você já pode ir lá fazer o teste, tudo bonitinho, tudo certinho. O teste teórico é em português e tem inglês e outras línguas, espanhol também, mas o prático é só em inglês, beleza? Então, primeiro você precisa aprender como que faz as aulas, tudo certinho, e aí você vai para o teste, beleza? Mas aqui você não é obrigado a fazer autoescola, não, a não ser que você queira, beleza? Bom, e vocês vão perceber que as aulas de trânsito aqui, as aulas de trânsito não, que o trânsito nos Estados Unidos, ele é um pouco diferente do Brasil, né? Tem algumas faixas diferentes, algumas regras de sinalização diferentes. Vale ressaltar também que tudo está em inglês, né? Então, por exemplo, aquela placa de velocidade ali, ó, 30 milhas por hora, né? Alguma coisa assim, 30 milhas. Então, está em inglês, como você pode ver ali, né? Muita coisa a gente vai por associação, mas não é difícil não. Ó, por exemplo, está vendo essa placa com duas pessoas andando? É uma placa de preferência para pedestres. Ó, esse triângulo aqui, ó, vou ver se eu faço um vídeo só sobre placas de trânsito para vocês, porque eu imagino que deve ser bem difícil, né, para quem está chegando aqui nos Estados Unidos. Essa é uma faixa de ciclista. Então, uma coisa, ó, mais uma escola aqui também. Vamos que vamos. Partiu. Vamos chegando no primeiro delivery, galera. O Dordecho, não sei se vocês já perceberam, mas ele tem um horário para chegar, ó. Tem que chegar até 10h30. Na verdade, tem que pegar até 10h30, né? Então, geralmente, se você chega atrasado, você leva a report. Vamos que vamos. Vamos chegando aqui, vamos chegando. Ó, essa placa também é bem interessante, ó. Aqui você pode fazer U-Turn. E o Turn é ou você pode virar para lá ou você pode virar para cá, você está entendendo? E aquela placa está falando justamente isso. E aqui você não pode virar à esquerda no sinal vermelho, beleza, galera? A não ser que seja mão única. Mão única. Então, são regras de trânsito bem diferentes. Geralmente, nessa placa aí, ó, se está vermelha, ele espera. Vai no verde. Lógico, né? Tem que ir no verde. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Nós vamos pegar aqui, ó. É um restaurante Full Moon M Café. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui. Geralmente, galera, eu não mostro o rosto dos funcionários, tá? Então, se eu tivesse com a GoPro na cabeça, aí vocês iam me ver mostrando o rosto do funcionário. Mas, como eu não faço isso, até porque se eles verem, eles podem não gostar, tá? Então, vocês não reparem. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui que a gente chegou. Chegamos. Eu sempre notifico aqui, galera, porque se porventura o estabelecimento atrasar, ou eu atrasar, ou qualquer coisa, aí já está sinalizado por quê. Então, eu já boto tudo. Boto que a loja está cheia, boto que a ordem não começou ainda, boto que está sendo preparado, boto que precisa de funcionário. Porque se atrasar, a gente não leva reporte, beleza? Muita gente não sabe dessa macete, né? Macete. Tem aqui uma dica aí pra vocês. Vamos lá. Olá. Ah, sim, eu tenho aqui para o Jamie. Está aí? Ok, obrigado. Obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado. Ó, galera, eu já peguei aqui, ó, como você pode ver, tá vendo? Geralmente, os delíveres vêm com o nome da pessoa, você tá vendo? E aí, eu vou colocar aqui na minha bolsa térmica. Por quê? Porque aí chega quente, e tá quente, viu, galera? Eu tô usando a bolsa da Grubhub, mas não conta pra eles, não. Entra, entra, entra. Não quer entrar. Pronto, agora sim. Fechou. Beleza. Fechou. Como vocês viram aí, de carro é complicado. Vamos lá, agora confirmar. E a gente tem até 10h44 pra entregar, beleza? Vamos lá, 7 minutos, vem comigo. Galera, uma pergunta que eu sempre recebo nas minhas redes sociais é, Roger, quais são os documentos pra fazer delivery nos Estados Unidos? Eu já falei pra vocês em inúmeros vídeos e eu vou estar sempre repetindo aqui pra vocês. Documentos pra trabalhar nos Estados Unidos é Social Security, Driver Lice, Autorização de Trabalho e Green Card, né? Autorização de Trabalho ou Green Card, beleza? Alguns vícios aqui nos Estados Unidos, peraí que eu vou virar direito aqui no vermelho, galera, parece que a polícia fechou ali, ó. Vamos virar direito no vermelho, beleza? Alguns vícios aqui nos Estados Unidos até te dão autorização de trabalho temporária, entretanto, não são vícios que te autorizam a trabalhar com delivery. Tem pessoas que até trabalham, tá, gente? Mas, legalmente, as pessoas sabem que não pode e vai de cada um, não tô aqui pra julgar. Então, por exemplo, pessoas que às vezes vêm com vício de estudante, conseguem uma vaga dentro do campus da escola ou fora, através dos programas CPT e OPT, pesquisa no Google que você vai entender o que é isso. Eles conseguem uma autorização de trabalho, um Social Security, mas legalmente não podem trabalhar. Pessoas que vêm com vício de AuPair, né, ou J1, programas de intercâmbio, eles conseguem um Social Security, mas legalmente não podem trabalhar no delivery, tá? Geralmente tem que trabalhar cuidando de uma criança, numa família americana. Pessoas que vêm com vício de trabalho, eles conseguem um Social Security, mas legalmente não podem trabalhar no aplicativo, tá? Então, é meio confuso de entender isso. Geralmente, pessoas que estão em processo de asilo, processo de casamento, ou que já se legalizaram também, né? Pessoas que estão no visto U, pessoas que estão no visto T, pessoas que estão no visto SGS, que muitos de vocês já conhecem, né? Pra menores, abanzados, negligenciados. Pessoas que fizeram EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Pai pra filho, filho pra pai. Esses casos, as pessoas podem trabalhar legalmente no delivery. Então, é meio confuso de entender. Em tese, os aplicativos pedem Social Security e Driver's License. Então, algumas pessoas vêm pra cá e conseguem esses documentos. Umas podem trabalhar no delivery, outras legalmente não podem, mas o cadastro passa mesmo assim, independente se você pode ou não. Porque os aplicativos, eles não pedem visto ou status migratório. Eles só pedem Social Security e Driver's License. E aí, você que tem que ter a consciência e saber se você pode ou não trabalhar. Então, vamos citar um exemplo pra vocês. Uma pessoa que um pai legalizou ela. Nossa, chamou um delivery aqui, ó. Seis dólares. Não vou aceitar, não. Se meu pai me legalizar e ele é cidadão americano, posso fazer delivery? Posso. Se eu tô aqui e casei com um americano, posso fazer delivery? Posso. Se eu tô aqui e, sei lá, meu filho me legalizou. Às vezes, meu filho se tornou cidadão americano, seja por nascimento ou por casamento, naturalização. Eu posso fazer delivery? Posso. Se eu venho pra cá e pedir asilo, né? Muitos de vocês já sabem o que é asilo, né? Pesquisa aqui na internet, no Google ou até no meu canal que já tem assunto sobre isso. Posso fazer delivery? Posso. Se, de repente, eu sofri uma violência aqui nos Estados Unidos ou fui testemunha de um tipo de violência aqui, né? Crime, whatever. Posso fazer delivery? Posso. Se, de repente, eu conseguir minha legalização pelo SGES, às vezes eu sou menor de idade, fui abusado, negligenciado, abandonado, whatever. Tem conteúdo no canal aqui também. Posso fazer delivery? Posso também. Se eu me legalizei por trabalho através do EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5, que muita gente conhece, não conhece, né? Posso fazer delivery? Posso também. Agora, vamos lá, Roger. Se eu estiver aqui com visto de estudante, posso fazer delivery? Legalmente, não posso. Se eu estiver aqui com visto de intercambista, seja através do programa Au Pair, Ciências Sem Fronteiras, ou Summer Work Travel, ou trabalhando numa fazenda, ou escoteiro, posso fazer delivery? Também não posso. Se eu vier para cá com visto de trabalho, seja para trabalhar numa fazenda, numa empresa, na Google, na Apple, em qualquer lugar, posso fazer delivery? Legalmente, não posso. A questão de não poder não quer dizer que o cadastro não vai funcionar. E é isso que é importante que vocês entendam e tenham sempre um olhar crítico. Visto de não imigrante, onde você recebeu seus documentos para trabalhar numa determinada empresa por um curto período de tempo, legalmente, você não pode fazer delivery. Aí vai de você, se você vai fazer ou não, beleza? Eu sempre deixo essa escolha com vocês, porque eu acho que é uma escolha sua, né? Eu não sei quais são as suas necessidades, suas dificuldades aqui nos Estados Unidos, mas é importante que vocês entendam o que pode ou o que não pode, beleza? É isso aí, vamos lá. Vamos que vamos, galera. Olha só como está lotado hoje, hein? Meu Deus do céu. Vem comigo, vem comigo. Esse sinal aqui tem que tomar cuidado, você está vendo? Foto em Fórce. Se você passa no sinal vermelho, aqui você leva uma foto. E é uma multa pesada, galera. Pesadíssima, vem comigo. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Vamos entregar agora. É no número 12172. De carro você demora um pouquinho mais, galera, porque aí você tem que procurar lugar para estacionar. Ainda bem que essa região que eu faço, ela é tranquila para estacionar, mas se não fosse, cara, aí seria um problema. Vamos entregar agora aqui. 12172. E, galera, à noite, eu vou ser bem sincero com vocês, é difícil encontrar os lugares para estacionar. Estacionar não, encontrar as casas, cara. Porque tudo é muito escuro aqui, não tem iluminação. E aqui é muito comum, galera, eles pedirem para deixar o delivery na porta, tá? Então, vocês vão ter três opções. Meet to the door, que é encontrar na porta. Leave at the door, que é deixar na porta. E wait in the car, que é esperar no carro. O Uber Eats tem essas três opções. O DoorDash só tem duas, beleza? Vamos lá? Fechou aqui. Pronto. Aí, pronto. A pessoa me deu quatro dólares de gorjeta. O bom é que o DoorDash, você já sabe quanto que a pessoa te deu de gorjeta, né? O Uber Eats, você só fica sabendo no final. Isso aqui eu só estou conseguindo fazer, galera, porque eu sou top dash, beleza? Ó, eu vou fazer um schedule lá em Orange, que está busy. Busy é ocupado, lotado, sobrecarregado, tá? Tem várias introduções para busy. E uma coisa que eu já falei em alguns vídeos anteriores, que é fundamental você se tornar top dash aqui nos Estados Unidos, galera. O que é o top dash? O top dash é uma classificação dos melhores drivers aqui nos Estados Unidos. E aí, você pode iniciar o delivery em qualquer lugar, sem a necessidade de fazer um agendamento prévio. Que é o que eu mostrei para vocês. O DoorDash, geralmente, você tem que trabalhar por agenda, por schedule. Ó o carro do lixo aí, ó. O carro do lixo está vindo, o carro do lixo está vindo. Meu Deus, vai passar, vai passar, passou, aí. Então, o que acontece? Essa análise para se tornar top dash é com base nas últimas 100 viagens até o último dia do mês. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês, né? Pega a dica aí, anota no papel. Nos três últimos dias ou nos dois últimos dias, aceita tudo. Por quê, galera? Você tem que ter essas pontuações aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que vocês têm que ter de pontuação. Vamos lá. Essas são as minhas pontuações. 4,94, 5,2, 94. E aqui não precisa. Mas aqui tem que estar 4,8. Se eu não me engano, 4,8. Um amigo falou que era 4,7, mas deixa 4,8, tá? Aqui tem que estar 70. Essa é a avaliação, tá? Que é os clientes que me avaliam, tal, beleza? Ó, uma estrela, cinco estrelas, não sei o que, não sei o que lá. Aqui tem que estar 4,8. Aqui tem que ser a taxa de aceitação. Então, não é ficar recusando corrida. Tem que estar 70% até o último dia do mês. Beleza? Ó, tá vendo? Então, eu tenho que subir disso aqui, de 52 para 70. E aqui tem que estar 95%, que é aceitar e não cancelar. Por exemplo, às vezes está demorando demais o delivery, sei lá. Então, até o último dia do mês, isso aqui tem que estar 4,8, 70 e 95, beleza? E aí, o grande macete, galera, é deixar para os três ou dois últimos dias do mês e você aceitar tudo. Aceitar tudo, tudo. Ah, Roger, mas eu peguei uma de 2,20 milha. Aceitar tudo, cara. Porque se você aceitar tudo, você vai subir essas pontuações e aí, no próximo mês, por exemplo, agora nós estamos em novembro. Em dezembro, você vai poder iniciar o schedule em qualquer lugar sem a necessidade de agendamento prévio. E isso faz uma diferença tremenda na sua vida, cara. Vai para mim que você passa de ano. Vem comigo. E vamos que vamos, galera. Chama na frioia aqui, meu povo. Todo mundo doido aqui. Vem comigo. Galera, ó, já vai se preparando. Você quer vir para a Califórnia que o povo aqui é louco, hein? Olha como o povo corre. Fica vendo, fica vendo. Olha lá, o doido. Tá correndo, todo mundo tá doido. Vem comigo. Partiu. Galera, quando eu comecei a dirigir aqui nos Estados Unidos, cara, para mim foi meio esquisito, cara. Vou ser bem sincero para você. Porque, pelo menos na Califórnia, né? Porque em Massachusetts, o pessoal dirige um pouquinho mais devagar. Mas o povo é doido, cara. O povo corre, joga o carro na frente. É uma loucura. E eu comecei a ficar doido também. Então, vem comigo. Já chamou outro aqui, gente. Nove e cinco. Vamos pegar uma pizza ali. Vem comigo. Vamos lá, vamos lá. Eu tô doido, eu tô doido. Vamos aqui, mano. Uhul. E já chamou um outro também. Meu Deus do céu, vamos ver. Vamos ver. Essa é melhor que a outra, gente. Então, eu vou pegar essa daqui. Isso daqui vai ser aqui no shopping, aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro. Vou cancelar. Tá vendo? Tchau. Vou colocar aqui. Cancelado por outros. Beleza? Você pode cancelar à vontade, tá, gente? Não tem problema, tá? Você não pode ficar aceitando e cancelando. Aí sim dá um problema. Cancelar. Tranquilo. Eu acho que eu falei a mesma coisa. Bom, o DoorDash é diferente do Uber, tá? Eu não sei se deu pra entender. O DoorDash eu posso aceitar e cancelar. Mas o Uber não é bom. É, maluco. Vem comigo. Vem, ó. Já tá pronto. Me mandaram um comunicado falando que tá pronto. Tá vendo? Vem comigo, vem comigo. Partiu. Olha as casas. Olha as casas. Nós vamos pegar no Shopping Center, galera. Que a gente já aprendeu em vídeos anteriores que o nome é Mall. Ó. Lembrando, galera. Ó, chamou um outro aqui. 663, 0.3 milha. Aqui no CVS. Tem que fazer compra. Dessa vez, não. Eu quero fazer uma compra pra vocês pra mostrar como que é. Mas a gente já tem outro delivery pra fazer, né? Então, é complicado. Amigo, estamos no Shopping Center. Que a palavra é Mall. Beleza? Mall é o mesmo que Shopping. E Shopping? Shopping é comprar. Shopping, comprando. O ING é o gerúndio. Então, é o ato de fazer compras. Shopping. Do the shop. Beleza? Aulas de inglês. Vem comigo. Vamos que vamos. Ó, vamos colocar que a gente já chegou. Two hands corn. Por que que eu já sei que é aqui dentro, galera? Porque eu já vim aqui outras vezes, né? Então, é por isso. Quando você conhece a região de trabalho, você não passa dificuldade. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Colocar todas as notificações aqui. Pronto. E o bom é que aqui tem alguns lugares pra driver estacionar, ó. Tá vendo? Excelente, cara. Ó, excelente. Viu? Isso é fundamental. Eu tenho amigos que trabalham, como eu já falei. Boston, Los Angeles, Nova York, São Francisco. E, galera, dependendo da cidade, é difícil pra você estacionar, cara. Muito difícil, beleza? Vamos lá? Tem vezes aqui no Shopping que eu também não consigo achar lugar pra estacionar. Mas é tranquilo. Main Place Mall. Main Place Mall. Show de bola. Então, Main é principal, Place é lugar e Mall é o shopping que a gente tem no Brasil, beleza? É meio esquisito, porque as palavras aqui não fazem muito sentido pra nós. Vai fazer o quê, né? Isso aí. Vem comigo. Ó, vamos entrando no shopping aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, eu já sei onde que é. Então, é lá em cima, ó. Tá vendo? Aqui a gente tá numa praça de alimentação. Qualquer dia eu faço um vídeo pra vocês, ó. Tá vendo? Dining. Tá vendo? Tem todos esses estabelecimentos aqui, ó. E é bom você ficar próximo desses lugares que você vai receber mais chamadas de delivery, beleza? Então, muita gente acha que fazer delivery e ganhar dinheiro com delivery é só sair ligando e trabalhando em qualquer lugar. Mas não. Você tem que escolher os lugares certos pra trabalhar, beleza? Vamos que vamos. Ó como que é grande aqui, galera. Tá vendo? Agora tá com menos gente. Nós já tivemos o Thanksgiving, né? Então, hoje é sabadão. Teve a Black Friday. Inclusive, eu fiz um vídeo de Black Friday pra vocês. Dá uma conferida lá no canal. Eu só comprei essa câmera que eu tô gravando aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Olá. Oi. Eu tenho um para a cruz. Ó, nós vamos pegar esse lugar aqui, ó. Tá vendo? É tipo como se fosse um hot dog. Ó, chamou mais um outro. Nove dólares. Eu vou ter que recusar, sendo que essa daqui é do outro lado, viu, gente? Vou recusar porque a gente vai fazer essa outra. Quando você trabalha com dois aplicativos, infelizmente acontece isso. Nossa, olha que gostoso, cara. Quando você trabalha com dois aplicativos, esse é o grande problema. Porque às vezes um chama pra um lado, o outro chama pro outro. E aí não tem como você fazer os dois. Ok, obrigado. Tenha um bom dia. Tchau. Obrigado. Pronto, galera. Ó, peguei aqui, ó. Você tá vendo? Ela falou straw is on the bag. Bag é sacola, straw é canudo. E é meio estranho, porque strawberry é morango e straw é canudo. Então não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Beleza? Vamos lá. Ó, chamou mais um aqui. Pronto, ó. Ela me deu aqui. E eles vêm identificando, ó, da onde que é o delivery. Você tá vendo? E tem até o valor que o cliente pagou. E é interessante, ó, porque o cliente pagou R$31,07. E aqui você consegue ver que o valor... Bom, não consegue ver, peraí. O valor é R$12,25. E aí você compara, né, de R$31,07 pra R$12,25. Quanto que a gorjeta ou o delivery representa no total do valor do pedido. Nossa, deu um branco aqui. Então pra você maximizar os seus ganhos, é fundamental que você trabalhe próximos de restaurantes, shopping centers, lugares onde tem vários estabelecimentos onde você pode pegar bastante delivery. E, consequentemente, ganhar bastante dinheiro. E óbvio, galera, que é fundamental que vocês trabalhem também em regiões onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior. Por quê? Quem vai tirar a gorjeta boa? Quem tem dinheiro ou quem não tem? Quem tem dinheiro, né, gente? Então trabalha onde a galera tem dinheiro, beleza? E vem comigo. Bom, galera, vou colocar aqui, ó. Os dois drinks aqui. E vou colocar esse outro aqui dentro da sacola. Show. Vamos fechar bonito? Show de bola. Vem comigo, gente. E beba água. Galera, se tem uma coisa que a gente não faz é beber água, cara. Meu Deus do céu. Olha, eu já tive amigo aqui nos Estados Unidos que teve problema de rim porque não bebeu água. Então sempre que eu tenho oportunidade, eu compro uma garrafa de água, água, ó, que é baratinha. E beba água. Meu Deus. Bom, vamos lá, ó. Nós vamos entregar em Santa Ana. Nós estamos em Orange. Ou seja, nós vamos sair da nossa região de trabalho de novo. E aqui tá falando Knock on door. Ou seja, bata na porta. Vamos lá. Tem algumas instruções, viu, gente, nos aplicativos. Então você fica ligeiro. Porque às vezes vai estar escrito assim, ó. Não bata na porta. Dogs crazy, bebês sleeping. Então cachorros loucos, bebês dormindo. E se você bate na porta, aí é um grande problema, né? E essa é uma dúvida que sempre me fazem. Roger, consigo fazer delivery sem falar inglês ou com básico de inglês? Olha, conseguir até consegue. Agora, o nível de dificuldade que você vai ter, aí eu não consigo mensurar. Porque vira e mexe, né? Vai acontecer situações onde vocês vão me ver aqui no delivery ligando pro cliente. Tendo que falar com ele. Ou tendo que, né, pedir instruções pra alguém. Então assim, dá pra sobreviver sem inglês? Dá pra trabalhar sem inglês? Até dá. Só que aí você tem que ter a consciência que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade no seu trabalho, beleza? Então, eu acredito que dá sim. Só que você vai com o Google Tradutor do seu lado. Porque vai ser difícil. Olha só, galera. Tem uma construção aqui desse lado, ó. E, mano, eu lembro quando eles começaram essa construção. Eu acho que nem faz muito tempo, viu? Eu vou tentar mostrar a construção pra vocês. Olha só como ela é grande. Olha. Tá vendo? É que hoje é sabadão, então não tem ninguém trabalhando. Muito grande essa construção, ó. Tá vendo? Show de bola. Vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. A construção. Eles fecham tudo assim, ó. Olha só. Da hora, né? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Ó, chamou um. Esse eu acho que eu vou aceitar. Não. 4,44. 4,6 milha. Eu não. Tá louco. Eu aceito, geralmente, a partir de 5 e a metade do valor em milha ou meia milha a mais. Por exemplo, 5 dólares, 2,5 milha ou no máximo 3. Caraca, mano. Eles já construíram todo esse prédio. Isso aqui tava em construção. Quem acompanha os vídeos anteriores sabe. Olha só como construíram rápido. Meu Deus, cara. A construção civil é top. Olha. Ficou lindo, lindo, lindo. Jesus. Vamos que vamos, gente. Uhul. Vem comigo. Cadê o número da casa, gente? Isso é questão. Pera aí. Às vezes tem esse grande problema que a gente não consegue achar o número das casas. A 1704. Ah, tá ali. 1702. Vamos fazer um balãozão aqui. Galera, isso aqui é à noite. Vocês não têm noção como que é, gente. Eu falo pra vocês, não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Ó. Essa daqui sim, ó. 5 e pouco. 2,8 milha ou no máximo 3. Eu vou entregar a primeira e depois eu pego a outra. Bom, vamos deixar o nosso carro ficar alerta aqui. Vamos lá. O bom de ter dois aplicativos é justamente isso. Que você já termina um e já pega o outro. Vamos lá. Pronto. Vamos deixar o nosso carro aqui rapidão? Não pode, mas vamos deixar mesmo assim. É aqui, ó. 1702. Vamos bater na porta? Acho que vou deixar aqui. Vamos sair um pouquinho. Bom, o endereço é aqui. Vou bater de novo. Vou deixar lá e vou bater. Vamos nessa. Minha parte eu fiz. O delivery tá aqui, ó. Tá vendo? Show. Aí, pronto. Já vamos fazer esse daqui. Esse é 5 dólares. Esse é facinho. Vem comigo. Galera, olha só a tentação. Chamou uma de 13 dólares, 11 itens e pede a foto da pizza. Aí eu vou ter que fazer, óbvio, né? Eu vou aceitar essa e sinto muito, mas eu vou ter que cancelar essa daqui. Sinto muito. Não é culpa minha, cara. Ele fica mandando corridas boas. Ah, o que que eu posso fazer? Partiu. Vamos lá fazer essa outra, gente. Nove minutos. Vem comigo, gente. Vem comigo. Bom, gente. Algumas ordens, elas pedem uma foto de uma bolsa. Mas você tem que aderir ao programa de pizza bag orders, beleza? Então, a Uber Eats não precisa aderir a programa nenhum pra você fazer ordens grandes ou ordens de pizza. A DoorDash, sim. Então, eu tô em dois programas pela DoorDash, né? Ou melhor, vamos falar que eu tô em três, né? O primeiro deles é o Top Dasher. Então, como eu tenho boas pontuações, eu posso iniciar em qualquer lugar, em qualquer momento. E também eu recebo corridas um pouco melhores, tá? Isso aí eu já percebi. Por isso que eu recomendo que você seja o Top Dasher. Foca aí nos últimos dias do mês, beleza? Outro programa que eu estou é o programa de Large Orders, que é o Kettering Orders, beleza? Foi bem simples. Ela me abriu uma mensagem no suporte, pedi pra aderir ao programa. Várias pessoas que eu conheço já aderiram ao programa. E, cara, são ordens muito boas, ordens surreais que vocês não têm noção. Eu vou até tentar achar aqui. Um amigo meu, esses dias, me mandou algumas ordens só pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui algumas imagens, dar uma olhada nessas ordens aqui, ó. São ordens assim, ó. 36, 32, 39, 39 de novo, 36. Então, galera, esse daí é o programa de Large Orders, beleza? Kettering Orders. É bem simples, abre uma mensagem no suporte, pede pra eles te adicionarem que tá show de bola. Eles vão analisar a sua conta e falar se você se qualificou ou não. E esse programa que eu tô também, né, esse terceiro, é o de Pizza Bag Orders. Então, na DoorDash, você precisa mandar a foto pra eles, que você tem a foto da bolsa de pizza. Geralmente, é a mesma foto da bolsa de Kettering Orders. E aí, você começa a fazer ordens de pizza, beleza? Aí, você tem que tirar a foto da bag, que é a sacola. E é basicamente isso, beleza? Você vai receber mais chamados. E, às vezes, você vai receber até chamados melhores, beleza? Então, fica ligado aí. E é isso aí. Vem comigo. Vamos nessa. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando é entrega de pizza. Pizza Bag Order. Opa, carro tá vindo? Pronto. Ai, não. Ó, nós vamos pegar ali, ó. Beleza? Little Scissors. Tem um carro da Brinks na frente, mas é isso aí. Aí, galera, é o seguinte, ó. Quando é uma ordem de pizza, ele faz isso aqui, ó. Ele pede pra eu bater uma foto, tá vendo? Então, ó, bata uma foto da sua bolsa de pizza, certifique-se que sua bolsa de pizza e o interior da loja é claramente visível no frame. Eu não vou bater foto da loja, não. Bom, vamos colocar todas as notificações aqui que eu já falei pra vocês, né? Eu sempre boto isso aqui, porque se atrasar, a culpa não foi minha. Pronto, vamos lá. Geralmente, ó, alguns pedidos de pizza, eles já te dão um código, você tá vendo? Portal Code, 112. Então, eu tenho que vir aqui e apertar 112. Mas ainda não deu, porque eu acho que ainda não tá pronto. Então, a gente pergunta pro atendente pra saber se tá pronto ou não. Eu acho que ainda não tá pronto. Então, geralmente, quando fica pronto, ó, vai aparecer aqui o nome do cliente, alguma coisa assim. E aqui a gente bota o código e ele já abre aqui direto, ó. Viu? O nome aparece aqui, aí você fala, acorda, aqui você não tira. Eu tenho que tomar bastante cuidado com esse negócio aqui, tá super quente. Entendeu? Obrigado, tenha um bom dia, mano. Obrigado. Gente, ó, liguei. Nossa, tá quentão aqui, meu Deus. Gente, tá super quente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Que gostoso. Bom, e agora são exatamente 11h22, cara. 11h22 e as pessoas já estão pedindo pizza. Mano, aqui todo mundo só vive comendo pizza. Lógico, eles comem outras coisas também, mas comem pizza também. E o mais engraçado é que eles não comem pizza com garfo e faca. E se você colocar ketchup e maionese na frente deles, vai achar super estranho. Vai entender, né? Americano. E eu vou fechar no zíper. Fechadinho. Aí eu só pego assim, ó, tá vendo? Essas bolsas são excelentes, galera, ó. Eu comprei essas bolsas na Amazon. Então, Amazon eles chamam Amazon, beleza? Então, você pesquisa por Catherine Bag, beleza? E foi assim que eu comprei a minha bolsa, mandei pra DoorDash e eles me adicionaram ao programa Catherine Bag. Então, aonde você mora, entre em contato com o suporte e pede pra eles te adicionarem também. Quem sabe você não consegue receber ordens como aquelas que eu mostrei pra vocês. Bom, vamos confirmar. Confirmando, nós temos até 11h33 pra entregar. São 11h24. Vamos entregar em Santa Ana. Três minutos, tá vendo? Pertinho. Vem comigo. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Como vocês podem ver, é muito comum os carros ficarem na rua. Tá vendo? Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Bom, nós vamos entregar numa casa aqui. Número 10 e 9. Bom, aqui não tá falando nada especificamente, o que o cliente quer, se ele quer que deixar na porta. Bom, vamos lá? Galera, isso aqui que eu faço, Double Parking, a gente não pode fazer, tá? Então, eu só faço porque aqui é uma região tranquila e que eu consiga fazer isso. Mas eu já trabalhei em São Francisco, cara, e lá é quase que impossível você fazer isso que eu faço aqui, Double Parking. Vamos abrir aqui. Vamos bater na porta. E aí, hello, for Anthony. Yeah. Obrigado, mano. Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado. Enjoy. Enjoy. Tá com essa, gente. Essas bolsas aqui ajudam bastante, principalmente quando eu tenho que subir escada, levar em outros lugares. Então, ajuda bastante. Vocês já sabem que eu não fico mostrando a cara do cliente, né? A não ser que ele venha no meu carro, beleza? Vamos finalizar? Como eu entreguei na mão, tem duas opções, ó. Ah, eu tinha que ligar pro cliente. Não precisa. Ah, aqui tá pedindo pra bater uma foto, mas eu entreguei na mão, ó, tá vendo? Como eu entreguei na mão, show de bola. Pronto, ó, 15,92. Aumentou de 13 pra 15. Show de bola. Bom, galera, agora eu vou trabalhar um pouquinho e eu vou mostrar pra vocês os ganhos da semana e também o gasto com combustível, beleza? Vem comigo. Bom, pessoal, estamos aqui agora pra mostrar os ganhos pra vocês. Eu ia mostrar pra vocês os ganhos da semana, mas como nós já estamos no mês de dezembro, né, que é o mês que eu tô gravando esse vídeo, então eu já vou mostrar logo todos os ganhos de novembro, até porque já tem os ganhos de dezembro pra começar a mostrar pra vocês, beleza? Inclusive, em dezembro eu vou fazer algumas viagens, vou passar o Réveillon em Las Vegas. Sugiro que você me acompanhe lá no Instagram, que eu vou estar em Las Vegas curtindo o Réveillon, vai estar show de bola, então acompanha lá, beleza? Então aqui eu vou mostrar pra vocês os ganhos do mês todo de novembro e também as despesas com combustível, né? Aqui eu não vou colocar pra vocês os gastos com alimentação, porque isso é muito variável, né? Eu tenho o hábito de comer todos os dias na rua, mas eu acredito que nem todo mundo faz isso, né? Tem gente que volta pra casa pra comer, mas eu prefiro comer na rua, então aqui eu vou colocar só os gastos com combustível, beleza, galera? Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês os ganhos que vão começar a partir da semana do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro, então vai pegar o finalzinho, né? O último dia ali de outubro e o início de novembro, beleza? Mas vai ser todos os ganhos de novembro. Então vamos lá, galera. Vou primeiro abrir o DoorDash, ou melhor, vou primeiro abrir o Uber, depois eu vou abrir o DoorDash, beleza? Eu vou começar gravando a tela aqui pra vocês, gravando a tela, galera. Então a tela vai aparecer desse lado aqui, ó, pra mostrar pra vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Da semana do dia 31 ao dia 7 de novembro. Então aqui pela Uber eu fiz 536 e 37, né? Ao todo 43 horas, né? Total de ganhos 536 e 37. Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir a nossa calculadora pra já ir somando aqui com vocês, beleza? Vamos abrir aqui, calculadora, zerando, galera. Já vamos zerando, beleza? Então vamos lá, 536 e 37. Então vamos lá, 536.37. Mais, ó, 536 e 37. Aqui eu não vou ficar entrando no total de corridas que eu acho que não cabe aqui, né? Então a gente vai demorar bastante, beleza? Vamos para a próxima semana. Semana do dia 7 ao dia 14. Então foram 81 horas, né? Ah, só voltando aqui pra gente ver quantos dados de corridas. 636 corridas. Vocês vão perceber que eu estou fazendo menos corridas pela Uber agora, beleza? Então vamos lá. 786,92. 81 horas online. É, 80 corridas. Então esse foi o valor. Então vamos colocar aqui, ó. 7,86,92. Mais, 7,86,92. Mais, agora vamos para a próxima semana. Do dia 14 de novembro ao dia 21 de novembro. 983,96. 60 horas online, 67 corridas, beleza? Aqui eu não vou ficar detalhando tudo, tá, galera? Só para vocês entenderem, beleza? Então mais 983,96. 9,83, 9,83, 9,6. Mais, 9,83, ponto, 9,6. Mais, e a última semana de novembro. Que vai do dia 21 ao dia 28, beleza? Porque como novembro tem 30 dias, então dois últimos dias a gente vai deixar para o mês seguinte, beleza? Então 847,71, sendo 81 horas online e 68 corridas. Então 847,71. 847,71. Que é igual a 3.154,96. Esse foi o valor que eu fiz pela Uber, beleza? Vamos dar um print aqui. Esse foi o valor. 31,54,96. Show. Agora vamos pelo Dador Dash, galera. Os Dador Dash, como você pode ver aqui, a gente já está na próxima semana. Por isso que vocês estão vendo o dia 5 ao dia 11, dia 28 ao dia 4. Então a gente vai pegar a partir do dia 31 de outubro até o dia 6, beleza? Então a gente está considerando só o mês de novembro. Vamos lá. Então de 31. Quando eu clico aqui e entro, o valor vai estar um pouco diferente, tá, galera? Porque tem um bug aqui no sistema, mas é exatamente isso que eu estou abrindo aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Começando, dia 31 ao dia 6 de novembro. 1.002,29. Então foram 39 horas online, 77 corridas. Então vamos lá. 1.002,29. 1.002,29. Isso. 1.002,29. Mas vamos para a próxima semana, gente. Do dia 7 ao dia 13. 2.062,40. Então foram 81 horas online, 127 delíveres. Vocês vão percebendo que eu estou fazendo mais na DoorDash do que na Uber, tá? 2.062,40. 2.062,40. Eu não estou somando as corridas não, tá, galera? Então estou ficando só nos valores mesmo. 2.062,40. Mais... Vamos para a terceira semana do DoorDash agora. A terceira semana do dia 14 ao dia... Dia 14 ao dia 20 de novembro. 1.319,99. 61 horas online, 76 corridas. Beleza? Então vamos somar aqui. 1.319,99. 1.319,99. Mais... E a última semana do DoorDash, que vai do dia 21 ao dia 27. Porque o dia 28 já entra no mês seguinte, beleza? Que a gente vai gravar esses vídeos para vocês. É que às vezes, galera, é tanta correria que eu não consigo toda semana gravar para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos usar a última semana do dia 21 ao dia 27. 1.989,99. Vamos lá. Foram 81 horas online, 112 delíveres e 1.019,89,99. Então, 1.019,89,99. Que é igual a 6.374,67. Aí esse valor... Então vamos dar um print. Então vamos lá. Vamos somar os dois agora, hein? Vamos pegar os dois prints aqui, galera, que a gente deu os prints. 31,549,6. 31,54,96. Mais... Agora vamos na DoorDash. 6.374,67. 63,7467. 63,7467. Que é igual a 9.529,63. Então esse foi o valor. Inclusive está aparecendo aqui e vai aparecer aqui para vocês também. Esse foi o valor total que eu fiz de delivery no mês de novembro, beleza? Novembro de 2022. Agora, galera, eu vou falar para vocês os gastos com combustível, né? Então, já vou voltar aqui para a minha posição normal. Os gastos com combustível agora para vocês, galera. E eu tenho tudo isso anotado, tá? Só para vocês saberem, eu tenho tudo anotado. A milhagem inicial, a milhagem final. Então para a gente não ficar aqui muito tempo falando e tudo detalhado. Aqui, como vocês sabem, a gente considera as milhas e não os quilômetros, tá? Então só para vocês se situarem, beleza? Na primeira semana, eu folguei três dias. Então só trabalhei quatro dias. Então eu fiz 676 milhas. Aí o editor pode converter isso. Aqui a gente considera as milhas e não os quilômetros. E gastei R$56,90. Então eu estava voltando do Havaí. Você que me acompanhou no Instagram e também viu alguns vídeos aqui no YouTube. Eu viajei para o Havaí no final de outubro para início de novembro. Por isso que tem três dias de folga aqui. Foi a segunda, terça e a quarta que eu voltei do Halloween, beleza? 676 milhas e gastei R$56,90 de gasolina. A segunda semana de novembro, eu fiz 1.230 milhas e gastei R$179,48 de gasolina. 1.230 milhas, R$179,48 de gasolina. A terceira semana, 957 milhas, R$119,73 de gasolina. Então 957 milhas, R$119,73 de gasolina. E a última semana, 1.157 milhas, R$177,42 de gasolina. Então 1.157 milhas, R$177,42 de gasolina. Deixa eu só somar aqui para me certificar que o valor está certinho aqui de milhas e de gasolina, galera. Deixa eu só ver aqui. R$533,53. Esse foi o valor que eu gastei de combustível no mês de novembro, galera. Então você subtrai aquele valor, esse valor aqui, supostamente é esse o valor que eu fiz, né? Por que eu falo supostamente? Porque tem outras despesas, né, galera? A gente viaja, a gente faz um monte de coisa. Então R$533,53 foi o valor que eu gastei de gasolina em novembro, beleza? R$533,53. De milha, eu já somei tudo aqui, deu 4.020 milhas. E aí o editor pode converter as milhas em quilômetros aí, né? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixando alguns recadinhos para vocês. Caso você não tenha o seu visto de turista, seu visto de estudante, não sabe como faz o preenchimento da DS-160, toda aquela parte burocrática, como reúne os documentos, como se porta em uma entrevista para conseguir o visto, entre em contato com a empresa Quick Visa Assessoria. Os contatos estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Precisando de advogados de imigração para fazer o seu processo de família, trabalho, investimento e outras modalidades de visto, pode entrar em contato com o escritório do Dr. Marco Moraes, beleza? Contatos também na descrição do vídeo. E se você não conhece o nosso grupo do Telegram, corre, se inscreva lá no Telegram, que é mais um meio de contato que eu tenho aí com o público, né? A gente está sempre trocando uma ideia lá bem bacana. Às vezes você não está conseguindo falar comigo nas outras redes sociais, você pode sentar o Telegram que lá eu vou te responder. Pelo menos eu prometo que lá eu vou seguir te responder, beleza? E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram, não gostaram? Vocês acham que esse é um salário bom no delivery? Está valendo a pena fazer delivery ainda? Você faz delivery aqui nos Estados Unidos? Quanto você está ganhando? Deixe aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui abaixo. Se curtiram esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!